E aí galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo de Hungry Shark, versão mais antiga Tamo aqui com o tubarão macro Vamos comprar ele e jogar com ele Ele é melhor, mais forte e mais rápido Aqui tá um negócio pra comprar um bebê dele Só que eu não tô com... Quero comprar não, às vezes o bebê te atrapalha Te atrapalha no sentido Às vezes o jogo tá falando que você tá morrendo de fome Aí você vai comer um peixe e o bebê come na sua frente E aí atrapalha Uma raia Ah, eu acho que eu posso comer, né? Acho que eu posso comer a raia Ah, poxa Tô com o tubarão macro Saca na pancadaria Um magrelão esse tubarão macro Olha, uma galha branca Morreu Pronto, tubarão melhorzão Sai da minha frente Seus humanos Eu vou vingar por todas as sopas de barbatana que vocês já fizeram Se vocês não sabem do que eu tô falando Sopa de barbatana, gente Vocês podem pesquisar mais um pouco Que às vezes o tubarão tem mais medo da pessoa do que a pessoa dele, tá? Porque os humanos Esses caçadores de tubarão Eles matam o tubarão Não matam, eles cortam a barbatana Olha que saco Eles cortam a barbatana do tubarão E jogam o resto do corpo pra fora Eles pegam a barbatana nas nadadeiras E jogam o corpo fora E aí, claramente que o tubarão vai morrer, né? Porque ele não consegue nadar pra caçar suas presas E ele pode morrer de hemorragia Então leva a morte do tubarão de qualquer jeito E eles fazem isso só pra fazer uma sopa de barbatana Porque tem gente que gosta de comer Eu achei isso um absurdo Um absurdo Sai dessa gaiola pra você ver, rapaz Sai dessa gaiola que eu te mato Tá vendo? Ele tá ali com o arpão Isso aqui representa muito o que acontece com os tubarões na vida real Os caçadores que vão lá Mata o tubarão E Ele morre Ela pega a barbatana dele Um absurdo isso Você podia sair dessa grade pra gente conversar Vamos ver se você tá um valentão assim Deixa eu tentar quebrar Acho que é o tubarão marcando que consegue quebrar Ó, tá quebrando Só que é difícil Porque esses tubarões na galha branca Ficam mexendo o saco Subiu de nível? Subiu, eu tô no nível 3 Toma Ai, que droga Tá toda amassada já Não podia vir aqui fora Peguei você Oro, oro, oro Agora os bichos saem tudo Tá, cadê a situação Olha aqui Não tem um peixe perto de mim Tá, isso aqui é um absurdo Aí é sacanagem O peixe leão O peixe leão O peixe leão Não pode comer Eu acho Acho que eu posso Não, eu posso O tubarão martelo Aí, ó O lixo que os humanos ficam jogando Precisa, uma barracuda Vai morrer, barracuda Comigo Tá em outro lugar Tem que tomar cuidado com tubarões maiores que ele Vem cá, rapaz Vem cá Sai desse barco Pra gente conversar Pessoal, o cara tá pescando ali Aí ele pega Pega um grandão Aí sai um tubarão Com ele Vai cá É a vingança dos tubarões Isso é por cada vez que vocês Fizeram sopa dos meus irmãos Tá bom, gente Vou finalizando o vídeo por aqui Com o tubarão mato Deixe seu like se você é novo no canal Se inscreve Valeu